Também a gente tem que tomar muito cuidado para quem entra e se deslumbra. Porque é isso. Se você pode entrar e manter o padrão de vida que você tinha e começar a guardar ali o que está sobrando, você vai deslanchar e mudar sua vida muito rápido. Pode comprar a revista, a entrada em casa, carteira de investimentos. Ou você pode pegar todos os créditos do banco e ficar todo enrolado. Ou isso, tem essa possibilidade. Porque abre-se linhas de crédito infinitamente. Cartão de crédito limite alto, cheque especial, empréstimo molezinho ali no aplicativo. Não se enrola. E pior que acontece muito mesmo. E para nada. Tem gente que pega para gastar, sair no final de semana. E é exatamente isso. Porque depois a pessoa não sabe nem o que fez com aquilo. Não sabe. Gastou 200 mil. Não sabe. Não sabe nada. Não tem nada pautável. Eu trabalhei com uma menina que ela trabalhou no Prime também. Ela tinha uma dívida no cartão de crédito. Só de roupa. Só de roupa de 36 mil reais. Explica isso. Ela teve que parcelar. Porque a regional comentou. Porque ela não estava conseguindo pagar. É porque o funcionário não pode ter o... Não pode ter pendência. Não pode ter pendência. Quando... Aí a gente já almoçando. Eu lembrei agora dela. Exatamente. Eu falei. Essa misericórdia. Você comprou. Você tem a dívida de um carro. Já tem uns 5 anos isso. Você tem a dívida de um carro. Por causa de roupa. Eu fiquei assim. Meu Deus. Por que você fez isso com a sua vida? Aí parcelou a dívida. Uma dívida enorme. Ela parcelou a dívida. Eu conheci uma pessoa no Bradesco que tinha... Tipo, ganhava, sei lá, 4 mil e pouco. Acho que era gerente assistente PJ ou gerente PJ. Não lembro agora. E tinha 90 mil dívidas. O salário dela caía. Comia tudo. Porque cartão de crédito. E ainda faltava. Todo mês. É muita falta de organização. Aí ficava pagando mora em cima de mora. Aí tiveram que pedir uma exceção da diretoria. Para conseguir fazer um parcelamento. Para ela começar a ter dinheiro no mês. Isso. Para ela conseguir se manter, né? Se manter. Porque senão ia ficar usando um cheque especial até... Tinha uma vida que não dava, pô. Ficar viajando para outros países. Mas é isso também. Tem que tomar cuidado. Porque as pessoas deslumbram. Tem que ter uma realidade. Vem de uma realidade muito diferente. Mas a gente vem daquilo, né? O ser humano, ele é a média das 5 pessoas com quem ele anda. Nossa. Para o bem e para o mal. Você vai achar mais do que 5 pessoas endividadas no banco quando você entrar. Então, procure os 5 que investem. É. Nem que você tenha 10 reais por mês para você guardar. No Prime, então, eu vivi muito isso. Que eu entrei no Prime. E... Nossa. A mentalidade já era diferente. Porque, assim, se a gente atendia clientes com um poder aquisitivo maior. Só que as pessoas... Os funcionários queriam ser vestidos iguais aos clientes. Calma aí. Calma aí. Não é assim. Seu salário é muito bom. Você recebe muito bem. Mas calma, né? Assim. Compre uma calça mais barata. Exatamente. Vem para o investimento. Nem pode investir também. Exatamente. Lembrando que se você não precisa estar com uma calça muito... Eu quero que você também... Se não falar para ninguém, não dá mais um vestido, tá? Até porque... Você tem que passar a autoridade. Não é só o que você fala, né? A forma que você se veste. Exatamente. A forma que você se comporta. Mas vocês não precisam. A gente não precisa estar comprando 30 mil... 35 mil reais em marca para você estar bem vestido, gente. Gente, até por isso. Comprar 3 mil de roupa para trabalhar. 5 mil reais de roupa para trabalhar. Já cansei de ver. Cansei de ver também. É o que vocês vão mais ver. Então, quando você entrar para o banco, toma cuidado com as pessoas que estiverem à sua volta. Para que você não se contamine com as coisas ruins. Gente, muito cuidado com o pessoal que tem que bater meta de cartão de crédito, que vai pedir para vocês. Verdade, meu Deus. Quantos cartões de crédito acumulados? Estabou a minha memória aqui. Ai, por favor, Letícia, eu tenho que fazer um cartão de crédito. Deixa eu fazer mais um cartão no teu nome. Aí, depois o banco mudou, botou só para CPF. Aí, unificou, né? Aí, unificou tudo. Aí, não dava mais para o pessoal... Eu queria te fazer 5 cartões para você. Se você queria ou não... Ah, depois a gente cancela. E o funcionário não tinha anuidade, então a gente também não ligava de fazer... Ajudava o amigo, né? Ajudava o amigo, né? Pegava várias bandeiras diferentes, smileys, não sei o quê. Todas as bandeiras, todas as bandeiras. Aquele Amex sem limite, que no Prime era liberado para o funcionário. Nossa, vai. Ah, não, esse daí já para a gente ali no varejo não dava, não. No Prime a gente tinha... No Prime a gente tinha aquele que dava a salinha no... Amex? O Amex. Ah, no varejo era no máximo um Visa legal. Mas o Bradesco tem um que eu gosto, eu tenho até hoje, o Visa Infinite. Eu gosto muito do Visa Infinite. Eu gosto muito do Visa Infinite, também tem. E como eu sou ex-funcionário, eu manteve a isenção. Manteve a isenção. Vou contar um segredo, eu ainda uso todos os meus cartões do Bradesco. Eu não tenho cartão, então. Eu também não tenho cartão. Eu fiz um Black, mas depois cancelei. O do Visa Infinite era bem melhor. Eu fiz um esse mês para ajudar uma amiga, mas ainda nem desbloquei. Tem que desbloquear até para ela poder não ficar penalizada. Agora é, eu sou penalizada. Música 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 Música